Como que é feita a montagem do compound? Vamos lá, vamos pegar essas duas turbinas aqui, a turbina menor, o caracol quente dela vai estar ligado no coletor de escape, perfeito? Então o gás vai vir, vai passar por dentro desse caracol aqui, do menor, e vai sair para o grande, ela vai ficar montada assim, dessa forma. Essa saída aqui vai estar mandando para dentro do motor, essa saída aqui vai estar mandando nessa boca. Então vamos lá, caracol quente menor ligado no coletor, saída do caracol da turbina menor ligado no coletor de admissão, lá na nossa borboleta. A saída aqui da maior pressurizando a menor, e a saída da quente saída para o escape ir embora. Agora, você tem um motor que tem uma cilindrada um pouco maior, e você precisa que a sua turbina pequena, a sua primeira turbina seja um pouco menor do que o ideal, para o carro ter mais pegada, depende do que você vai trabalhar, o que você faz? No coletor de escape, você coloca a primeira válvula, você vai ter que trabalhar com duas wastegate, tá? A primeira válvula, essa parte de baixo ligada no coletor, e a saída dela ligada aqui no meio. O que que acontece? Você vai regular ela. Quando tiver uma pressão muito alta, a válvula aqui vai abrir, vai bypassar o caracol, uma parte do caracol, mas vai estar tocando a segunda turbina. Para você tirar a contrapressão, quando você tem uma turbina muito pequena aqui, que você precisa fazer o motor pegar de baixa, e uma turbina grande para a ambiental de alta. Fazem muito isso quando fazem os compounds no diesel. Quando tem aqueles motores grandes, motores 14 litros, 16 litros, você usa uma wastegate, que vai aliviar a pressão do coletor, só que em vez de ir para fora, ela vai vir aqui para tocar a nossa segunda turbina. E aí, você tem, se você quiser ainda, você pode ter ou uma válvula, uma wastegate dessa aqui, ou ainda você tem uma outra válvula, uma wastegate aqui, para regular a pressão da segunda turbina. O sistema compound é um sistema muito antigo, já utilizado bastante, foi quando saiu nas primeiras Amarokas no Brasil, depois veio nos caminhões. Na linha de caminhão diesel é muito comum o compound, e realmente funciona e funciona muito bem. Hoje já estou vendo gente montar carros de rua de 400, 500 cavalos com compound. Eduardo, eu posso fazer um V8, um turbo compound, em vez de fazer biturbo, fazer um compound. Compound não é biturbo, tá? Biturbo é quando você usa duas turbinas captando a atmosfera e mandando junto. Quando é compound, é compound, não tem nada a ver com biturbo. Você pode fazer um V6, um V8 compound, quer dizer, unir os dois lados de escapamento em uma única turbina e fazer? Claro que pode, tá? Só você tem que cuidar com o que você vai escolher de turbo aí. Aí você vai ter que lembrar que você já não está dividindo mais o motor. Você tem um motor íntegro, inteiro, para uma única turbina. Então, se você tem aí, vamos dizer, um V6 da Chevrolet, você vai ter que trabalhar com uma turbina primária de no mínimo 150 cavalos. Então, ela vai ter que pegar ali de 140, 150, mandar até uns 300. Então, pessoal, se alguém tiver ainda alguma dúvida, a gente depois vai tirar, sanar essas dúvidas aí sobre turbinas. Mas a grande questão é você saber o datasheet de cada um dos turbos, tá? E aí